Pessoal, vamos falar sobre o projeto de lei americano que está querendo diminuir o tamanho das big techs, das grandes empresas de tecnologia. Essa notícia foi sugerida pelo Ivan Gadoso. Obrigado aí ao Ivan que sugeriu a notícia. Obrigado a vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo, todo mundo está ciente do problema. Realmente, essas grandes empresas de tecnologia, hoje em dia, têm um poder enorme na nossa vida. Muitas empresas, muitos produtos, muitos comerciantes, muitos youtubers, muitas pessoas que produzem conteúdo para a mídia social se sentem impactados. Por isso, quando essas empresas têm algum problema, elas direcionam uma ideologia ou assumem determinada coisa como sendo verdade ou mentira, acabam prejudicando um monte de gente, demonstrando uma força acima do que seria razoável de ter. Agora, isso tem um problema. Como eu vou mostrar para vocês aqui na lei deles, primeiro, que o governo não tem capacidade de mudar isso. E segundo, que não é desejável que o governo mude isso. A ideia é que o mercado se regula. E quanto mais o governo meter a mão nesse negócio, piora a situação para todo mundo. Não é só para essas empresas, não. Piora a situação para todas as pessoas. Então, como tem esse problema, as pessoas estão enxergando esse problema da tendência política dessas redes e coisa e tal. Isso é uma coisa óbvia, uma coisa que a gente tem visto por aí. Eu mesmo reclamo disso em vários vídeos, mas eu já deixei claro que, lógico, do ponto de vista da ética libertária, é coisa muito simples. A empresa é deles? Eles fazem o que eles quiserem. Não tem esse negócio, não. Eu estou fazendo vídeo aqui no YouTube, lógico, eu reclamo da inconsistência com as regras, porque muitas vezes as regras não fazem sentido, o seu vídeo é derrubado por uma coisa que não está muito ligado ali naquela regra. Mas, na prática, eu reconheço que o YouTube tem o direito de não mostrar vídeos que ele acha que não são legais, que ele não gosta. Não tem porquê. A plataforma é deles, eles fazem o que eles quiserem. Eu estou aqui porque eu aceito essas regras. Se eu não quiser, é só ir para outra rede. Simples assim. Inclusive, eu faço isso. Vocês sabem, eu lanço vídeos também em outras redes, vídeos diferentes desses aqui, porque eu posso falar de assuntos com mais liberdade, falar de temas com mais liberdade. Procure os meus canais lá no Rumble, no BitChute e no Odyssey, em que você encontra vídeos com temas mais, digamos, polêmicos, que eu não posso falar aqui no YouTube. Mas, de novo, eu reconheço o direito do YouTube de não botar um vídeo que ele não goste do conteúdo aqui. Então, pois bem, foi aqui a Câmara dos Representativos lá dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados lá, só tem um nome diferente, está com várias leis para tentar diminuir o tamanho das Big Techs. Mas olha só o que fazem essas leis, né? Pode forçar, por exemplo, o Google, por exemplo, tem que parar de promover o YouTube no resultado de pesquisa. A Amazon proibir vender produtos em sua plataforma de comércio eletrônico que concorram diretamente com ofertas de terceiros. Ou seja, o objetivo dessas leis, na verdade, é apenas limitar essas empresas a ajudarem a elas mesmas diretamente. Isso não muda o problema central das Big Techs, que é a questão da censura, que é a questão do direcionamento político. Ou seja, no final das contas, não faz sentido nenhum. O mais agressivo dos cinco projetos de leis apresentados está voltado para o controle que as gigantes têm sobre várias linhas de negócio que podem ser usadas para favorecer seus próprios produtos e suprimir concorrentes. Ou seja, eles não estão preocupados, como era de se esperar, né? Ou seja, o governo é, por essência, socialista. Ele está, na verdade, adorando que as Big Techs tenham esse direcionamento também para mais socialismo, para mais pautas progressivistas, né? Enfim. É aquele negócio. Eu até já coloquei que eu suspeito, e isso é só uma suspeita minha, que embora você tenha, assim, lá no Google, lá no YouTube, um monte de funcionários mais tendenciosos à esquerda, a maior parte da censura mais pesada que acontece com vídeos contra essas narrativas, na verdade, é por pressão do próprio governo, por pressão de políticos. Eu não duvido nada que sejam justamente os políticos pressionando eles a fazerem esse tipo de censura. Por quê? Porque, como eu disse, para o governo o socialismo é o melhor. Você implica um governo maior em mais controle sobre a população, e, dessa forma, você garante mais dinheiro para o político e para os amigos do político. Então, no final das contas, é tudo uma questão deles ganharem mais dinheiro e você ir achando que é uma ideologia, não sei o que lá, que é proteção dos oprimidos, enfim. Então, dá para ver aqui que essas ações aqui todas têm muito pouca eficácia, no final das contas. Ah, vai diminuir a Google porque ela não vai listar vídeo do YouTube. Para, né? Para com isso. Não tem nenhuma lógica isso. Mas, veja, no final das contas, não tem muito que o governo possa fazer também. O que o governo vai fazer? Vai instalar a possibilidade de você processar as empresas por alguma coisa? Não tem lógica. O que o pessoal está fazendo aqui no Brasil é um pouco mais efetivo, que é justamente questionar o ponto que eu falei aqui para vocês, que realmente é ambíguo, tá? Muitas vezes o YouTube tira um vídeo cuja... A regra que ele diz que desobedeceu dos termos de uso, na verdade, eu não concordo, né? Em alguns casos, sim, eu concordo. Eu realmente desobedeci a regra, em outros casos eu não concordo. E o que o pessoal tem feito aqui no Brasil, na verdade, já tem vários casos aí. O Terça Livre foi um canal que chegou a ser removido pelo YouTube e o pessoal entrou na justiça e o YouTube foi obrigado a botar o canal de volta. Mas não é o único caso. Tem vários outros casos de canais por aí, de vídeos que foram derrubados pelo YouTube. O pessoal entrou na justiça no Brasil e conseguiu a reversão desse tipo de coisa. Então, de fato, esse caminho é o caminho até mais libertário, sob certo aspecto, né? Porque, embora seja a justiça estatal, o que nunca é uma coisa positiva, mas é, pelo menos, a única justiça aceita pelo YouTube para arbitrar esse ponto. Então, no final das contas, acaba sendo uma coisa válida você usar porque o YouTube não aceita outro tribunal. Eu preferia que o YouTube aceitasse um tribunal privado para julgar esse caso. Problemas de interpretação de regras de contrato existem em todo lugar. Sempre vão existir. Sempre será necessário você ter tribunais para julgar justamente essas coisas. E, infelizmente, como eu já disse, eu acho que esse tribunal estatal não existe, não é justiça. Justiça estatal não é justiça. É um negócio diferente de justiça ligado ao Estado. Mas, se é a única coisa que o Google, o YouTube e outras empresas de tecnologia aceitam, é perfeitamente válido você usar isso para contestar as regras desse contrato. Isso é uma coisa perfeitamente válida, inclusive, dentro da ética libertária. O contrato tem regras, são leis privadas entre as partes, mas é evidente que a interpretação dessas regras pode gerar entendimentos diferentes. Mas, finalmente, o ponto que eu quero chegar é que não vai ser solução estatal que vai resolver esse tipo de problema. O que vai resolver esse tipo de problema é o tempo e o mercado. Deixa essas empresas proibirem o que elas quiserem em termos de vídeo, em termos de opinião na plataforma delas, que tudo que elas fazem, toda vez que elas proíbem um tema, toda vez que elas limitam um tema, é dar força para outras plataformas falarem sobre aquele tema. Hoje você já tem plataformas que remuneram muito bem. No Odyssey, eu já recebo uma boa grana de remuneração nos vídeos lá do Odyssey. E, no final das contas, funciona muito bem e você tem muito mais liberdade lá para falar as coisas. E, embora ainda eu não consiga ter o rendimento e o alcance que eu tenho aqui no YouTube, lá no Odyssey, à medida que o tempo for passando, cada vez mais que o YouTube proíbe coisas de serem faladas aqui, limita opiniões, limita pontos de vista, mais gente tende a ir lá para o Odyssey e, no final das contas, acaba gerando esse poder. Isso é o mercado agindo. No final das contas, isso é importante. Isso é a solução final. Essa ideia de que governo resolve problemas é uma ideia errada. Governo não resolve nada. Governo só atrapalha, só influi porque eles querem ganhar mais dinheiro. E é o caso clássico dessas empresas, como eu disse. É o governo pressionando as empresas para elas censurarem determinados assuntos para eles poderem ganhar mais dinheiro, no final das contas, o governo e os amiguinhos do governo. Infelizmente, esse é o ponto. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.